Um real, é isso mesmo que você está ouvindo, viu? A partir de hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro, a marmita popular distribuída aqui no restaurante popular da Secretaria de Assistência Social de Mato Grosso vai custar só um real. O governo anunciou a redução desse prato, que custava R$ 1,65, agora para esse preço mais acessível. A gente sabe que muita gente depende disso para poder se alimentar. A pandemia deixou muita gente aí com dificuldades, então é uma notícia muito boa para quem depende aqui da marmita popular. Segundo dados da Secretaria, mais de 120 mil refeições já foram distribuídas aqui no restaurante. Durante o almoço, mais de 60 mil vendidas a esse preço mais acessível e à noite, distribuídas gratuitamente, mais de 50 mil marmitas. Então, é uma notícia muito boa, vai reduzir agora para R$ 1,00 e já está valendo a partir de hoje, viu? Então, se você precisa se alimentar e tem pouco recurso, como é muita gente aqui na pandemia, tem agora uma notícia boa aqui no restaurante popular. Onde fica? Bairro Bandeirantes, na rua Baltazar Navarros, aqui no centro da capital. Então, você aí que é de Cuiabá, Vaz é Grande também, região aqui, olha só, notícia boa, valendo só R$ 1,00 a marmita, hein?